Oi gente, sou conhecida na internet como Jambolão, mas meu nome verdadeiro é Renata Oi gente, sou conhecida na internet como Silingüela, mas meu nome verdadeiro é Karine O bonde da Cortozinha é a nova belezinha E pra ir pra começa a chamar Karine, vai sentar, senta Karine no chão, vai Senta Karine no chão, vai, senta Karine no chão, vai A pedido do Paulinho, ele vem te apresentando Vem, 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 Renatinha, com o bumbum tremendo Com o bumbum tremendo, com o bumbum tremendo E a tira aquecimento, ele vem te ensinando Vem, 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 Binhaquinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha As primas pensativas vem lançando a nova moda Pensa de novo, pensa de novo Faz Karadinha de oito Faz Karadinha de oito Faz Karadinha, faz Karadinha Faz Karadinha de oito Tananana Agora se com vocês vão encontrar outro sucesso Que tá bombando a internet É muito famoso, minha gente Como é que eu passo vomitar Tomate sem comer repolho Feijão estragado Arroz queimado Arroz queimado Macarrão sem molho Meu pai doente Minha mãe sem dente Meu irmão ladrão E eu aqui Escavado Peixe com catarro na mão Como é que eu Passo vomitar Tomate sem comer repolho Feijão estragado Arroz queimado Macarrão sem molho Meu pai doente Minha mãe sem dente Meu irmão ladrão E eu aqui Escavado Os dentes Com catarro na mão Gente Jambolão E Cingola Um beijo pra vocês Tchau Tchau tchau